Jambo, um amigo e parceiro da Polícia Rodoviária Federal e uma pedra no sapato dos bandidos. O cão da raça Pastor Belga Malinois fareja armas, munições e drogas com uma eficiência surpreendente. Depois de seis anos carregando o colete de K9, o apelido dado aos cães policiais, ele está deixando a PRF sob aplausos, devido à atuação impecável no combate ao crime. O Jambo está conosco desde quando ele tinha um ano e sete meses de idade. Nesse período, aproximadamente cinco, seis anos de trabalho aqui na PRF, ele contribuiu na apreensão de aproximadamente 10 toneladas de entorpecentes, participando de aproximadamente 70 prisões de pessoas. E uma das prisões que ele ajudou foi em uma situação com uma tonelada e meia de maconha que estava sendo transportada em um caminhão na cidade de Jataí. Além dessas, foram diversas ocorrências em ônibus, com passageiros transportando entorpecentes em malas, em veículos. A contribuição dele é bastante extensa para o que o grupo de operações com cães da PRF faz aqui em Goiás. Ganhou até uma recompensa simbólica, por tamanha dedicação. Um oção bem apetitoso. E esse canove bonitão quer curtir a aposentadoria aí, na sua casa. As inscrições para ser o novo tutor ou tutora do Jambo já estão abertas. E aí, que tal ter essa ferinha como pet? A seleção promete ser osso duro de roer. Atenção aos requisitos. Tem que ser uma residência com uma área grande, um quintal, alguma área que ele precise de espaço para poder fazer as atividades físicas, as caminhadas. Outros cães machos poderiam ter algum problema para ele ter uma ambientação no local. E com crianças também, se tiver criança, seria mais difícil da adaptação dele no local. A pessoa tem que estar disposta a tirar um tempo diário com o cão. E também que ela tem que ter o conhecimento que ele tem que ter o seu trato de saúde, com ração, veterinário. As inscrições vão até o dia 15 de novembro. O formulário está disponível no Instagram, PRF Underline GO. O resultado deve ser divulgado até o final do mês. A PRF pretende acompanhar de perto a adaptação do jambo ao novo lar. A PRF quer manter um contato com o jambo através de contatos com o tutor, visitas no local. Então a pessoa, sempre que possível, que a gente fizer algum contato, a pessoa manda fotos, vídeo do jambo. A gente faz uma visita no local para ver como é que está a ambientação dele. A gente quer saber se ele está sendo bem cuidado ali na residência nova dele. Tem como transformar um K9 num pet? Daquele pet mesmo de conversar com vozinha diferente com ele? É, o jambo é um cachorro que ele gosta de carinho. É um cachorro que ele tem essa necessidade de passar a mão, ficar próximo de pessoas. Então ele vai se adaptar bastante.